Tá perguntando pra mim por quê Não sei, vai, que cê sabe Não sei, sei O cara vai acabar dormindo em calma Tá tudo preto, mano Tá tudo preto, cara Aprende a fazer live primeiro Só tô vendo seu mouse Eu acho que é a OBS que não tá deixando Pô, 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 pô Minecraft Dungeons Deixa eu ver, não tem aí no Game Pass Não tem não? Não sei, deixa eu ver Ué, eu lembro, eu lembro que tinha ele sim Pô, defende Cadê? Hum Não 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 Ah, tem sim Três gigas, mano Nem é pesado, pô O seu vai demorar Se quiser jogar Hã? E o seu vai demorar Ah, eu posso deixar Ah, eu posso deixar Quando eu for dormir Eu posso deixar baixando Caralho Eu preciso cortar barba Fazer barba Mas não corta Não se diz Ah, tá no mesmo Uau 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 Os espelos Os espelos Parciais Pegar um lady Imagina Ah, estou imaginado Será a barba queimando ela? Deve doer só um pouquinho. Ué? Ué, o que? Ué, disse que encontrou partida, mas quando ele está na partida eu estou sozinho. Como assim? Partida o que? Pode te ligar. Encontrou essa partida aí, ó. Ah, mano, me botaram sozinho aqui, procurando o jogador. Ah, mano, que isso, velho. O cara está usando a minha cara aqui, mano. Ah, mano, quase consegui, hein. Uou, Lucas. Lucas, é um hard ale. Nossa, deve estar todo mundo dormindo. Como assim? Não sei, só pensei nisso. Você está estranho hoje, cara. Ah, cara, eu estou com sono, mano. Não sei o que eu estou pensando. Vamos embora. Ah, só para deixar claro, eu comecei outra run. Por que, mano? O que aconteceu para hoje? Ah, eu tive que usar continue. Nem fudendo eu vou usar continue no run. Recuso a usar continue. Muito. Au. Au. Ué. Ué. Ataque não pode parar, mano. Continue pressionando. É. Ataque acabou. Sim, meu Deus. Comece a defesa. Ataque do gol. Beleza. Seu vagabundo, agora eu que vou te atrapalhar. Seu bosta, eu vou explodir você. Ataque. Ataque. Ataque do gol. Ataque do gol. Ataque do gol. Para, 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 para. Isso, não ficaria aqui, cara. Otário. Quero explodir você, mano. O quê? Caramba, só tá. Ah. Não, ofensa. Não, ofensa. Ah, não é uma boa ideia fazer speedrunner com o som, né? Só para deixar claro. Poxa. Eu ainda não explodiu o cara. Ah, qual foi, cara? Vem logo. Obrigado, Tinex. Eu dei uma atrapalhadinha ali, e o cara se desconfirou todo. Pra mim, mano, você é chato. Então, hein, cara. Olha o que eu vi, esse cara ali também tem dois mil no nome, velho. Somos praticamente irmãos. Entendo. Ué? 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 Uou? Didi! Caramba, é interessante. O que se é interessante? É só trocar por dominos aqui, ó. Tem aí duas seguidas. Ah, essa foi boa, hein? Aqui, mano, é o meu prêmio, né, velho? E aguenta-se. Prêmio, eu ganho um aquático, ganho um aquático. Vou, vou, não quero saber, vou sim, cadê? Incomo, isso daqui, isso daqui, ganho um bague, isso daqui, ganho um bague, é, não dá pra fazer nada com esse bague. E aí? E aí? E aí? Alô? Alô-lô Alô 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 Carro bonito Alô Título Diva E aí O artista O saco da bosta aí, mano Caramba, isso aqui até que é bonito O condutor O aspecto é it It mag E no jogador R3MX Veracidade Título Roqueiro Obviamente vou começar a usar esse título Quando eu pegar, né? Equalizador O Garcia de faca é o pior inimigo desse jogo também Muito chato Por que, cara? Nada não Ele só te dá uma facada mesmo Ah É 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 ero É É É aqui é o carro de outro lado nervoso esses vidros me perturba sei lá acontece mano dona van tem que ser dona van é só juntar e pegar 200 200 créditos pro próximo Alex Coronel06 mano meu carro é amarelo ai ai é parte de elevador né eu não gosto nem um pouco vem não caramba tá dando moleque violento ó ó ó ó ó ó ó E aí 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 E aí